Fala galera, Rosalplayer aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez tô aqui jogando de Blue Raptor novamente, a continuação da nossa épica família. E olha aqui os filhotinhos já estão crescendo, eles crescem bem rapidinho, olha ali ó, os filhotinhos da Blue, eles já estão caçando ali, ensinando os filhotes a caçarem a nossa épica família. Nasceu aqui, três filhotinhos dos ovos, olha o filhotinho caçando, vamos lá, vamos ajudar, vamos pegar aqui os dodôs. Vamos lá, vamos alimentar né, tem que alimentar. Vamos lá, vem filhotinho, caçem aí, caçem aí, velho. Ali tem um filhotinho correndo. Galera, agora que eu vi, tem um Indominus Rex lá no fundo galera. Ele tá só procurando presas, ele tá andando ao redor, olhando pro lado, ele só tá esperando a gente vacilar. Olha aqui, nossos filhotinhos já estão crescendo, esse aqui ainda tá filhotinho pequeno. Aqui andando, olha que bonitinho galera, vou mostrar aqui pra vocês. Olha que bonitinho, sério. Bem pequenininho. E aqui os nossos já estão meio que juvenis né. Vamos então aqui passear. O grupo vai ficar mais ou menos por aqui né, eles vão ficar tipo cuidando do nosso território. A gente pode aproveitar e caçar. Eu tô aqui com outro macho. A gente tá level agora 21. Eu vou crescer aqui em melee. Aí ó, perfeito. Ok, peraí, eu vou apertar F de novo rapidão, só pra dropar esse item que eu vi que não dropou. Deu, agora dropou. Beleza. Estamos prontos. Vamos tentar caçar aquele trike ali ó, vamos caçar ele. Foi. Caça ele. Foi até que rápido. Caraca, olha como é que já tá. Ah, caraca, eu só ouvi um barulho. Caçem, caçem. Vai filhote, caça aí. Aí ó, boa. Ah, os filhotinhos eles estão muito pequenos pra caçarem eu acho, porque eles não foram pra cima. Lá tem o Dilo que eu tô vendo vindo pra nossa direção. No nosso território ainda. O Indominus tá lá, parada. A Edilo, toma isso aqui. Vai pra lá. Acho que vai invadir o nosso território. Caraca, já tão bem adultos aqui os nossos filhotes, ó. Olha que bonitinho, né? Filhotinho da Blue. Muito lindinho. Bem lindinho. E aqui tá o outro, ainda pequeno. Esse aqui, ele não tomou hormônio de crescimento, então ele tá assim, baixinho ainda. Enquanto isso, nossos filhotes já estão quase adultos. Quase. Eita, o Indominus tá chegando cada vez mais perto. E tá atacando alguma coisa, ó. Caraca, que medo, sério. A gente vai ter que se mudar daqui a pouco. Aqui não é um lugar legal pra se ficar, né? Peraí, vamos correr pra lá e tentar atacar um daqueles strikes ali, ó. Pegar mais alimento pra gente. Estão vindo ali? Os filhotes estão lá atrás. Aí tem um Dodô. Ih, já era. Foi muito rápido. Eu vou dar um toque aqui, ó. Eu vou dar um toque num desses strikes. Aí os nossos dinossauros aqui da nossa família, as nossas blues, vou acabar atacando ele. A gente tem que mostrar, né? Tem que ensinar. Vamos lá, vamos atacar. Só um mordidinho, ó. Vai, vamos pra cima. Vamos pra cima. Isso aí. Eita, eita, eita. Vou deixar me atacar, me ataca. Caraca, me tonteou. Eita, me tonteou. Mas a gente já tá bem agora. Peraí, eu tô ouvindo barulho. Eu tô ouvindo barulho. Ô, que que é isso? Vai pra lá. Desculpa, o Sagnatis tava atacando aqui. Espinossauro. E eu acho que é o Espinossauro do Jurassic Park que tá lá. Nossa. Eu vi ele e o Espin... Vamos voltar, vamos voltar. Vamos lá. Com licença aqui. Não vou atacar esse Dodô porque não tem porquê, né? Pelo menos aqui a gente não tá sozinho, né? Já no filme do Jurassic World, a Blue tá sozinha, coitada. A última Raptor. Aí, ó. Voltamos. A família ainda tá bem. O Indominus Rex ainda tá lá. Eu falei Indoraptor. Mas ele já chega no Indoraptor, né? Já tem muito Indoraptor nos episódios anteriores. Deixa eu apertar F aqui. Aí a gente upou. Ainda não. Vamos se alimentar aqui. Tá, tá 100%. Vamos dropar esses itens aqui inúteis. Vamos dropar... Peraí, eu vou dropar isso aqui pra minha família, já que eles não estão caçando. Ó, peguem aqui pra vocês, ó. Vou dropar. Vou dropar 17. Dropar todos? Aí, ó. Dropei 12, na verdade. Aí, caso eles quiserem comida, eles podem chegar ali e se alimentar. O Indominus Rex tá olhando pra cá. Ah, galera. Eu não quero ir pra lá porque vai ser problema. Eita! Caraca, olha aqui. Já estão adultos. Ó, já estão bem adultinhos, galera. A gente já vai poder dizer tchau pra eles. Pra eles ficarem, tipo, viver a vida deles. Beleza. Eu vou fazer a despedida agora. Eu não sei nem qual é o adulto e qual que é o... Dos nossos filhotes. Eu acho que esse aqui da direita... O bem da direita é o adulto. Ah, disse oi pra mim, ó. Beleza. O seguinte. Ah, olha isso, galera. Esperando se alimentar. Beleza. Filhotinhos, eu vou liberar vocês agora. Ei, começou até a chover aqui pra dar um clima mais triste. Vou liberar vocês, filhotes. Vocês estão livres aí. Beleza? Vocês estão livres agora. Podem ir. Eu vou me afastar pra cá. Aí, não precisa me seguir mais. Ó, estão parados ali agora. Ah, como eles crescem rápido, o tempo passa muito rápido pra gente, que é mãe. Caraca, o que é aquilo ali na água? O tamanho do peixe, velho. Tá ali, ó. Foi lá pro fundo. Não quero nem ver. Agora já tá ficando escuro. Ali tá, tem outro. Ali tá os dois. Cadê o filhotinho? Ó, aqui tá o filhotinho ainda, ó. Filhotinho aqui, ele não cresceu, galera. Ele não conseguiu chegar a fazer adulto. Ele vai virar um anãozinho. Vai ficar assim mesmo. Olha que bonitinho. Vem, vou te adotar. Nem é meu o filhote, mas eu vou adotar. Cadê o Indominus? É perigoso a gente perder. Olha lá o Indominus, tá lutando com alguma coisa lá. Lá no fundo. Caraca, ele tá lutando. Ih, eliminou. Sumiram. Eles foram pra lá. Pelo menos, eles foram pra lá, né? Uma coisa boa. Assim a gente não tem que lidar com eles depois. Com ele, né? Opa, ali. O que é aquilo? Um ceratossauro? Opa! Ah, é um tiranossauro juvenil, pelo que parece. Toma, toma. Aí, ó. Eliminado. Fácil. Cadê aquele espino? Que eu acho que a gente consegue enfrentar ele. Ele tá bem ali, ó. Vamos pulando aqui, ó. Tentando um pedaço da terra. Ah, é o espino do Jurassic Park. É mesmo, ali, ó. Toma. Mordei ele. Nossa. Não, peraí. O nosso macho tá atacando o espino. Aí, ataquei. Ataca ele lá, ataca ele lá. Ele tá tentando atacar aqui. Nossa, ele tá tentando atacar. Aí, ó. Toma. A gente vai derrotar. Derrotamos o espino do Jurassic Park. Muito bom. Caraca, essa blue, ela tá muito forte. Muito forte mesmo. Vamos voltar agora pros nossos filhotes. Vamos correr. Vamos lá, vamos lá. Ele tá chegando. Caraca, a blue tá muito forte, galera. Sério. Deixa eu ver nossa estamina. Ah, a gente até upou aqui. Eu vou adicionar em dano e adicionar em vida. Aí, agora sim. E pronto. Recobramos tudo. Vou dropar isso aqui que é totalmente inútil pra gente. Pronto. Dropei. E agora a gente volta aqui. Caraca, olha isso. Vou dropar aqui pra vocês, ó, filhotes. Se alimentem. Se alimentem, filhotinho. Se alimentem. Tem aí, ó. Tá pra vocês aí. Só comerem. Tá bom? Tá aí, ó. Mamãe guardou pra vocês. Caçou ali um espinosauro do Jurassic Park. Caraca, ali tá... Aqueles grandões ali, eles vão dar bastante comida pra gente. Pra gente caçar. Vamos pra cima, vamos pra cima. Aqui, ó. Ah, ele tá... Olha, ó. Tá... Ele tá comendo ou ele tá zoando minha cara aí? Toma, morde. Morde, morde. Caraca, a gente dá muito dano, velho. Olha isso. Eu achei que o outro ia vir pra cima aqui, mas não vai. Será que a gente consegue enfrentar o Indominus Rex? Que tá lá lutando, eliminando tudo que vem pela frente? Será que a gente consegue? Caraca, olha ali. Olha, ele tá eliminando tudo, galera. Se eu dar uma mordida... Não, vou voltar. Se eu dar uma mordida no Indominus Rex... Nossa, vai querer vir pra cima, né? Tem isso também. Na verdade, o nosso macho aqui, Blue, vai querer ir pra cima do Indominus. Certeza. Nossa, eu vou deixar... Eu vou voltar. E aí eu vou deixar ele lá na nossa base. No nosso território, né? E aí depois... Peraí que eu vou eliminar essa cobra aqui. Pronto. E aí depois a gente volta lá e enfrenta o Indominus. Eu acho que a gente tem potencial pra enfrentar ele. Beleza, vamos deixar aqui o nosso macho então. Fica aí. Ficou? Aparentemente sim. Aí, beleza. Ficaram. Vamos lá então. Vamos enfrentar aqui. Revanche Blue versus Indominus Rex agora. E onde que foi o Indominus? No meio do pântano ainda. Não tem lugar mais sinistro. Vamos ver quanto de vida a gente tem. Não é muito, né? Não é muito. Mas de repente a gente consegue aí fugir. Talvez. Aí tem que ver se consegue enfrentar isso aqui. Tem que enfrentar esses aqui. Que esses aqui são... Mesmo nível, galera. Mesmo nível. Tá, a gente conseguiu enfrentar de boa. Quer dizer, não tão de boa. Tô vendo que a gente vai ter dificuldade em enfrentar o Indominus. Eu acho melhor a gente deixar pra depois. Depois eu perco toda essa família grande que eu construí. Tem isso também. A propósito, o Indominus sumiu. Opa, eu ouvi ele. Lá tá ele. Só vi o rabinho dele ali, ó. Nossa, eu vou atacar ele. Vou atacar. Aí tá. Achei que ele tava querendo me pegar. Ou tá. Nossa, olha isso. Dá medo. Nossa. Nossa, eu achei que ele tava vindo me pegar. Vamos aproveitar aqui. Mordi. Vou morder ele. Vou morder ele. Isso aí. Em vez de ter o T-Rex aqui, tem esse bicho que tá tancando. No filme era o T-Rex. Toma. Sai daqui, Blue! Não! Ele tá dentro do meu território! Ataca, 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 ataca. Isso. Aproveita que ele tá parado. Nossa, ele tá em cima do nosso território. Caraca, ele não cai, velho. Diz que não é só a gente atacando ele. Nossa, vocês podem ver. Que é dificuldade gigantesca. Oh, o bicho tá me atacando aqui, velho. Toma isso, então. Toma, toma. Ai, caraca, eu tô meio... Não. A nossa família. Não! Não, os nossos filhos. Ele eliminou toda a nossa família, galera. Não. A maioria, pelo menos. Tem uns fugindo. Olha aqui. Esse aqui é o nosso pai. Eu não acredito, cara, que aquele bicho levou o Indominus até o nosso ninho. Olha, ele tá atacando os outros da Blue. Não! Ah! Não, ele tá me seguindo! Ah! Caraca! Não, o Indominus! Nossa, e ele gritou pra mim ainda. A vitória. Só sobrou um. Ou ninguém. Não sobrou ninguém. Ninguém, galera. A gente perdeu toda a nossa família. Vou ter que achar outro grupo de Blue pra começar uma ninhada nova. A gente perdeu todo mundo. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, a gente não conseguiu levar a nossa família embora. Não deu tempo. O Indominus Rex já tava em cima do nosso território. E, infelizmente, não conseguimos defender nada. Mas a gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Não esqueça de se inscrever também e deixar o seu like. E ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Porque fazendo isso, você ajuda o canal a crescer ainda mais. Eu vou seguir reto aqui. Vou ver se eu encontro outra família. E, de repente, a gente faz uma continuação, caso vocês quiserem. Grande abraço a todos. Até mais. E tchau.